Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês no canal da piscina e hoje vamos falar de limpeza e manutenção de spa, banheiras e hidro diferença e particularidades entre piscinas e esses três itens mas antes, se inscreva, curte, compartilha, vamos para o vídeo antes de começar o vídeo, vou agradecer a Cleusa Aparecida você pediu e a gente faz, foi ela que solicitou esse vídeo, foi ela editor? então vamos explicar passo a passo, limpeza e manutenção de spa, hidro e banheiras e a diferença entre a piscina todos esses itens são muito parecidos tem dispositivo de retorno, aspiração, sistema de filtragem e muitas vezes aquecimento a grande e maior diferença é que na piscina procuramos trabalhar entre 28 e 30 graus temperaturas orientadas pela OMS já em spa, banheira e hidro, a temperatura se mantém entre 32 e 34 porque na spa, no banheiro e na hidro, você fica parado você não se movimenta, você não nada já na piscina, você tem essa movimentação, o que acaba gerando um calor se a piscina estiver muito quente, fica uma sensação desagradável o fato da hidromassagem trabalhar entre 32 e 34 graus gera a necessidade de um tratamento diferenciado porque quanto mais quente a água, maior a diferença dos parâmetros para uma água que vai estar entre 30 e 28 graus é óbvio, quanto maior a temperatura, maior a transpiração, maior o suor consequentemente, maior vai ser a dosagem de alguns produtos que vamos citar aqui sempre, você vai ter que garantir o seu espaço à banheira com um pH de 7.2 essa transpiração e essa incidência maior vai fazer com que sempre o pH fique desajustado você deve manter o pH e a acidez em ordem por quê? Se você jogar o cloro na piscina com o pH desajustado, acidez desajustada o pH não vai fazer efeito e aí você vai estar desperdiçando o produto e acreditar que o cloro que você jogou é ruim mas não é, o pH que está desregulado assim ele não tem eficácia quando joga o cloro muito importante, uma dica para você economizar dinheiro então, rapidinho, manter o pH em 7.2 ppm e manter o cloro de 1 a 3 ppm sempre com essa receita de bolo, sua piscina fica em ordem seu spa no caso, sua hidro e sua banheira e lógico, antes de limpar o seu spa e sua banheira o primeiro passo é limpar todas as bordas para que as sujeiras saiam das bordas e assim vá para o seu filtro aí após isso, você começa o tratamento químico isso é muito importante e faz você economizar dinheiro uma dica muito importante, a dica Globo Almar é você utilizar cura o nome do kit é You Care vocês viram que eu precisei da ajuda do editor-chefe aqui ele vai ter que sair no vídeo ele vai pegar, pega a dica Globo Almar é você utilizar o kit You Care da Maresias é muito bom, é completo ajusta o pH, ajusta o cloro e deixa tudo em ordem e o melhor, não danifica o cabelo, não resseca a pele e não vai degradar os usuários olha o kit aqui lembrando que a gente é patrocinado, editor? não não somos patrocinado por ninguém nem queríamos ser é isso aí pessoal, mais um vídeo no canal curte, compartilha, se inscreva é super importante essas dicas que passamos e esse kit aqui também é muito eficaz valeu! e aí e aí e aí e aí O que é isso?